Música Fala galera, repórter pet na área, eu sou Jorge Guerra e estou aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis, na Feirinha de Itaipava, onde está acontecendo um grande evento pet. Eu vou mostrar tudinho para vocês, mas antes... Roda Vireta! Valeu! Música Pessoal, estou com o Leonardo e com a Débora. O Leonardo é o organizador desse evento e ele vai explicar para a gente um pouquinho do que está acontecendo. Léo, de onde surgiu essa ideia de fazer esse evento? Pô Jorge, a Pet4 ajuda três ONGs, então a gente viu a necessidade da superlotação, as ONGs a gente sempre conversa e viu que havia a necessidade de fazer um evento aqui na cidade. Então a Pet4 é um bebê ainda, está nascendo, mas já está fazendo essa ajuda e a gente está com três ONGs. E a Débora é uma das participantes do projeto Os Amigos do Bem 10, tem o Focinho do Castelo e o Instituto do Pata Real. E a gente tenta ajudar sempre essas ONGs. Muito legal que além de vender produtos maravilhosos, a Pet4 tem essa consciência, né? Ajudar as ONGs, ajudar os protetores. Eu posso até falar com a Débora aqui. A Débora é uma grande protetora do Rio de Janeiro, o projeto Amigos do Bem 10, faz um trabalho maravilhoso. Débora, qual a importância de um evento desse para o mundo pet? Cada vez mais, Jorge, as pessoas se conscientizam da adoção. É importante que tenha um evento como esse e as pessoas começam a conhecer o trabalho dos protetores e isso ajuda na adoção. Viu, pessoal? Então é isso que é legal. É empresa e que ajuda ainda. A Pet4 está sempre preocupada. Tem uma novidade, tá? A gente está ajudando agora mais duas ONGs locais, que é o GAPA e o Dogs in Heaven. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar mais ONGs. Se puder, a gente vai ajudar sempre. É isso aí, pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho do evento para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, eu estou com a Ingrid, da Cães e Trilha, e vai explicar um pouquinho para a gente desse trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, Jorge, a gente está muito tutor, né? Para poder ir para a trilha, a gente faz trilha, escolhe Serra do Funil, Itaipava, Petrópolis e Juiz de Fora. Nós somos de Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora tem muitas trilhas. E o nosso propósito, o nosso objetivo, esse é o Snow, tá, gente? É trazer qualidade de vida para o cão. O cachorro precisa de qualidade de vida. Ele precisa caminhar, no mínimo, uma hora por dia, independente do porte. Tá? Médio, grande, pequeno, tem que fazer a caminhada. Não tem outro jeito. Quer dizer, ele fica mais saudável, ele se livra, às vezes, de uma depressão, daquela vida sedentária. De um estresse, né? Geralmente o cachorro fica estressado, aí começa a cair pelo, lamber pata, o tutor não sabe o que é. Aí acha que é da ração, muda para alimentação natural, acha que é alguma coisa, assim, diferente que acontece, né? Mudou de casa, alguma coisa, mas não. É falta de caminhar. Bom para a gente também, porque a gente caminha também e faz exercício, pessoal. Olha que sacada legal. Cães e trilha. Fala suas redes sociais. Facebook e Instagram é Cães e Trilhas. Valeu! Fala suas redes sociais. Fala suas redes sociais.